Gente, deu um temporal nem a pau aqui, deu um temporal nem a pau. Eu pensava que destrui tudo de chuva, aí você pode ver, tá sequinho, ó, ó, tá sequinho, ó, ó, nem deu pra pagar poeira, rapaz do céu, rapaz, nem a pau choveu, nem a pau, entendeu? Você vê, rapaz, tá cheirando aqui, ah, é aqui, ó, é coisa de manga, ah, tá cheiroso, amando. Então, rapaz, eu pensava que ia chover, ó lá, lá em cima do parque, ó lá, ó lá, lá em cima, achei que tá branquinho lá, ó, entendeu? Parece que tá chovendo em volta aqui, aqui mesmo onde eu moro aqui, nem um pingo, tá acontecendo coisa estranha aqui com a chuva, tá? Tá, a chuva tá muito estranha aqui, tá? Ai, meu velho.